Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer mais de 20 litros de sorvete caseiro profissional com óleo. Esse óleo vai fazer o sorvete render muito, deixar o sorvete bem macio, bem encorpado e bem airado. Vai ser o sabor de leite condensado, sabor de abacate e sabor de coco. Assiste o vídeo todo até o final e agora vamos para o nosso passo a passo. Bom pessoal, aqui estão os ingredientes dos nossos 3 sabores de sorvete. Para fazer o sorvete de coco eu tenho aqui a polpa de um coco bem picadinho. Tenho aqui também a polpa de um abacate, todo cortadinho em pequenos pedacinhos. E tenho aqui o sabor de leite condensado. Bom, agora eu vou ensinar para vocês primeiro como fazer o sabor de coco. Aqui no liquidificador vai precisar adicionar 400 ml de água. Pode ser água na temperatura ambiente e também pode ser água gelada, não tem problema. Aí eu vou colocar aqui pessoal a metade da polpa de um coco. Esses cocos médios, tá? Vocês podem picar bem picadinho, colocar aqui no liquidificador e bater aqui até ele ficar bem triturado. Cerca de 1 ou 2 minutinhos, tá? Depois disso a gente coloca aqui a polpa do coco na batedeira. E agora eu vou bater aqui pessoal o abacate. Do mesmo jeito vai precisar aqui de 400 ml de água. E eu vou colocar aqui a polpa de um abacate inteiro. Esse abacate aqui ele está madurinho pessoal, tá? Não está bem molinho se desmanchando, mas está um abacate mole, tá bom? Para fazer aqui esse processo. Da mesma forma bater aqui de 1 a 2 minutinhos. Quando estiver bem batidinho, a gente vai colocar aqui também na batedeira para fazer esses dois sabores de sorvete deliciosos. Que é o sabor de coco e o sabor de abacate, tá? E tem um segredinho pessoal, para esse sorvete ficar mais saboroso e mais delicioso. Acompanhe o vídeo, não pule as partes para vocês ficarem por dentro de toda a receita, tá? E para fazer o sabor de leite condensado, a gente coloca aqui 400 ml de água. E vai precisar agora colocar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Em todos esses sabores aqui, tá pessoal? Da mesma forma aqui, olha, como vocês estão vendo. Um leite condensado, um creme de leite em cada bola da batedeira. Fica muito bom. E já já eu vou ensinar para vocês aqui, mostrar para vocês qual o tipo de óleo que eu uso. Para esse sorvete ficar mais cremoso e mais delicioso pessoal. Olha, esse óleo pessoal, quando a gente adiciona aqui na batedeira e bate ele em alta velocidade, ele ajuda no rendimento do sorvete, tá? E agora para cada bol da batedeira, 4 colheres de leite em pó integral da sua preferência. É muito importante vocês usarem o leite em pó se vocês fazerem essa receita com água, tá? Se vocês forem fazê-la com leite líquido, não há necessidade de colocar o leite em pó. E agora uma colher de liga neutra em cada bol da batedeira. Vocês podem colocar uma colherzinha de sopa. Não precisa ser muito cheio também, nem muito pequena demais, tá? Da mesma forma, uma colherzinha de emulsificante. É ele quem vai dar o volume no sorvete. E a liga neutra vai fazer com que o sorvete não crie aqueles cristais de gelo, tá pessoal? E esse emulsificante, pessoal, vocês encontram ele em quase todos os supermercados do Brasil. Se não encontrarem esse grande aqui, tem o potinho de 200 gramas com o nome de amustabe. Muito bom também, tá? Bom, é para fazer o sorvete aqui de leite condensado. Adicionei aqui 4 colheres do pó saborizante de leite condensado. E agora, para fazer o sabor de abacate e o sabor de coco, eu vou adicionar aqui 3 colheres do pó saborizante sabor nata. O sorvete de abacate, pessoal, se não colocar esse pó saborizante do sabor nata, não fica muito bom. E nem esse sorvete de coco. Agora, com esse pó saborizante aqui, fica uma delícia. Não vai mudar aqui o gosto do sabor do sorvete de coco e nem o gosto do sabor aqui do sorvete de abacate, tá? Feito isso, a gente coloca para bater aqui por apenas uns 30 segundos velocidade média. E depois aumenta a velocidade máxima aqui por apenas uns 4 a 5 minutinhos. E agora, eu estou adicionando aqui uma gotinha do corante alimentício na cor verde. Para o sorvete de abacate ficar com uma cozinha bem fechada, tá? Bom, pessoal, ficou batendo aqui de 4 a 5 minutinhos. Agora, o próximo passo vai ser separar aqui, pessoal, essa base do sorvete em mais 3 partes iguais. Aí, eu vou mostrar para vocês qual é o óleo que eu uso que faz esse sorvete ficar bem encorpado, mais airado. E ele vai render ainda, pessoal, quase o dobro do que está aqui, tá? Olha, vocês viram que eu coloquei uma colher de emulsificante, pessoal? Porque esse sorvete é para render muito. E com esse óleo, vai ficar ainda melhor o sabor de cada sorvete. Vai ficar bem encorpado, bem airado e bem macio, tá? Dessa forma que eu sempre faço. A gente coloca aqui a divisão aqui, mais ou menos, as duas partes iguais. E aí, já já eu vou mostrar para vocês qual óleo é que eu uso, tá? Olha, para quem quer fazer esse sorvete aqui, pessoal, só de uma vez, não quer fazer esse processo aqui para render muito. Só precisa adicionar meia colherzinha de emulsificante e meia colherzinha de liga neutra, tá? E também os sabores, vocês colocam pela metade do que eu estou colocando aqui. Aqui é porque eu tenho bastante entrega desse sorvete. Eu vendo na rua, vendo em casa, faço entrega dele. E tem dias que eu faço aqui, pessoal, mais de 100 litros de sorvete, tá? A gente fabrica muito, os vídeos que eu trago aqui para o canal é apenas uma soma de 2 ou 3% dos sorvetes que eu faço aqui em casa. Faço vários sabores e eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, muitas receitas. Você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. A você que já é inscrito no canal há muito tempo, muito obrigado. E continue assistindo esses vídeos e compartilhando e deixando aqui o seu joinha, tá? Bom, o óleo que eu uso aqui, pessoal, é esse óleo de coco extra virgem. Olha só. É, mas qualquer óleo vegetal pode usar? Pessoal, até pode, mas o óleo que mais eu gosto de usar aqui na minha receita é esse óleo extra virgem, óleo de coco. Olha, aqui vai deixar um sabor incrível no sorvete. Ele vai deixar o sorvete com mais cremosidade, mais airado e mais encorpado, tá, pessoal? E vai render ainda quase o dobro do que vocês viram aqui, tá? E a quantidade certa aqui, pessoal, é apenas 2 colheres de sopa bem cheinha, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo essa receita completa, todos os detalhes para vocês pegarem essa receita e fabricarem aí na casa de vocês e vender esse sorvete, tanto para consumir como para vender e ganhar uma boa renda extra. E agora, por último, a gente vai adicionar aqui um copinho de 200ml de açúcar em cada bol da batedeira. E esse sorvete vai ficar com sabor incrível, não vai ficar doce demais e nem um sorvete sem açúcar, fica na base certa, tá, pessoal? Eu digo isso porque algumas pessoas dizem, mas não vai ficar muito doce porque tem o leite condensado. Pessoal, como a massa do sorvete vai render muito, é que quase uns 20 litros ou mais um pouquinho, não vai ficar, pessoal, muito doce porque vai render muito, tá? Bom, a primeira parte está sendo finalizada, agora eu vou colocar a última parte, já já volto aqui com vocês ensinando como fazer o recheio desse sorvete e colocando nos potes. Aguarda aí que já já estou de volta. Olha só, pessoal, finalizei aqui de bater todo o nosso sorvete, olha só que maravilha, olha como rendeu bastante. Agora eu vou colocar aqui nos potes para vocês verem e ensinar aqui a receita do recheio, pessoal. É muito fácil e se vocês quiserem fazer esse sorvete também e não quiserem colocar recheio nenhum, até que fica bom, mas como a gente vende aqui, pessoal, para o pessoal que trabalha no lanche, eles gostam de comprar esse sorvete com recheio, tá? Os clientes gostam muito. Eu vou colocar aqui nesses baldes de 3 litros e meio cada um e o restante vou colocar aqui em uns potinhos de 5 litros, tá, pessoal? Olha só que maravilha, olha só a textura do sorvete. Desse jeito aqui o sorvete não fica aquele sorvete muito leve e nem fica aquele sorvete muito pesado e não vai cristalizar, pessoal. Vai ficar uma textura mesmo de sorvete de fábrica, tá? E o recheio é esse aqui, olha, eu vou utilizar aqui uma barra de chocolate para confeiteiro. Fiz umas raspas. O recheio do sorvete de abacate é a própria fruta do abacate. Coloquei aqui uns pedacinhos bem pequenininhos, cortadinhos. E aqui eu tenho esse biscoitinho recheado de chocolate branco. Esse recheio aqui, pessoal, eu vou colocar em todos os sabores, tá? Eu triturei aqui um pouco, coloquei nessa vasilha e agora eu coloco em todos os sabores um pouquinho desse biscoitinho recheado. Fica muito bom. E depois eu vou colocar em todos os sabores também, as raspas de chocolate. Eu vou montando aqui esse recheio em todos os sabores, as raspas de chocolate e esse biscoitinho de chocolate branco. Apenas os pedacinhos de abacate, eu só vou colocar no sabor de abacate, tá? E se alguém quiser fazer esse sorvete de coco do pó saborizante, pode comprar o coco ralado e colocar aqui no sorvete de coco, tá, pessoal? Mas como eu fiz da mesma polpa do coco fresco, já tem uns pedacinhos bem pequenininhos que o liquidificador triturou, então não precisa colocar, tá? Eu só quero dizer pra vocês que esse sorvete aqui fica uma delícia, fica muito bom. O pessoal já compra na mão da gente há bastante tempo, há bastante anos que eles compram e gostam muito de vender. E um baldinho desse aqui, pessoal, eu vendo por R$30 a unidade pra revenda. Mas eles lá no lanche, eles faturam até R$70 em um baldinho de sorvete desse. Porque eles vendem no self-service e tem mais umas coberturas, mais outros recheios que a pessoa vai montando na vasilha e eles pesam lá e cobram o valor de R$50 por quilo, tá? É por isso que chega a faturar aí até R$70 em um baldinho de sorvete desse aqui, tá? E eu vendo ele na rua, eu coloco as bolinhas no copinho de 250ml e vendo a R$5 o copinho. E coloco também as bolinhas no copinho de 100ml e vendo a R$2,50. Eu vendo também na casquinha a R$3, a gente vai fazendo as bolinhas e colocando na casquinha. E é desse jeito, pessoal. Dá um lucro muito bom fabricar sorvete caseiro aqui, beleza? Bom, estou finalizando aqui de misturar o recheio do sorvete. Agora eu vou colocar, pessoal, uma tampinha aqui nesses baldes e nesse baldinho aqui que não tem tampinha, eu vou colocar um papel filme, ou seja, um plástico filme. E vou levar pra gelar, deixar no freezer aí de 8 a 12 horas e já já eu volto aqui mostrando pra vocês o resultado final do nosso sorvete, a maciez e a consistência. Também eu fiz outros sabores e quando eu voltar aqui vou mostrar pra vocês também os outros sabores, beleza? Aguarda aí que já já estou de volta. Olá, pessoal! Já estamos no outro dia, depois de 12 horas que o sorvete estava no freezer. E olha só, estou removendo aqui o plástico filme pra vocês verem como ficou. Esse balde aqui eu fiz os três sabores, eu coloquei misto, abacate, coco e leite condensado. Olha esse baldinho aqui de leite condensado, como foi que ficou. E agora eu vou remover aqui o baldinho do sabor de abacate e mostrar também os outros sabores que eu fiz, pessoal. Não mostrei aqui pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Fiz mais outros sabores de sorvete. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a consistência desse nosso sorvete aqui de leite condensado, de coco e de abacate. Aqui tem um sabor de creme, tem um sabor de morango, mas eu vou fazer as bolinhas apenas o que eu fiz pra vocês verem. E olha só, pessoal, depois de 12 horas no freezer, olha que maciez e consistência ficou o nosso sorvete aqui de leite condensado. Eu vou fazer mais aqui uma bolinha pra vocês verem. E agora eu vou fazer também uma bolinha dos outros sabores aqui, pessoal. Não vou ficar mexendo muito aqui porque vai ser entregue esse sorvete já já. E não vou fazer muitas bolas, tá? Olha só, esse aqui é o misto. É o misto de abacate com o leite condensado e o coco. Ficaram todos perfeitos. Esse baldinho aqui, ele é um tamborzinho que a gente compra ele virgem no Mercado Livre, pessoal. O nome dele é Galão Bombona, se vocês quiserem comprar, pode comprar. Só lembrando que ele não é tamborzinho de reutilização, tá? A gente compra ele virgem e lava bem lavadinho e coloca o sorvete. E olha só o sorvete de coco, como foi que ficou. Muito macio, tá um cheiro que vocês nem imaginam, pessoal. E tá muito delicioso esse sorvete aqui, beleza? Esse baldinho aqui é o mesmo baldinho que vem com o emulsificante. A gente termina de usilizar, lava ele bem lavadinho e fica muito bom porque ele tem a tampa, tá? É muito bom pra gente transportar e pra gente vender. E olha só aqui o nosso sorvete de abacate. Pessoal, sorvete de abacate dá fruta mesmo, pessoal. Fica uma delícia, tá? A gente colocou aqui, como vocês viram, 3 colheres do pó saborizante de sorvete de nata. Olha, dá um sabor incrível. Não muda em nada aqui o gosto do abacate. Apenas acrescenta mais um sabor. E fica muito bom. E esse aqui é o sorvete de morango. Depois eu fiz mais um sorvete de morango. Olha só que delícia, pessoal. Só lembrando que o sorvete de morango, tanto vocês podem fazer também com a própria fruta, se vocês quiserem. Mas aconselho colocar um pozinho saborizante sabor nata pra melhorar, tá? Esse sabor nata é um sabor neutro que vai bem com todos os sabores. Ele tem um gosto muito forte, um gosto de leite. É muito bom. E ajuda em melhorar nos sabores do sorvete. E esse aqui é o leite condensado. Vejam só. Outro sabor de leite condensado que eu fiz. Às vezes, na hora que a gente tá fazendo o sorvete de leite condensado, pessoal, precisa um pouquinho do corante alimentício da cor amarela, tá? É principalmente quando ele rende muito. Ele fica muito branquinho. E aí, pra diferenciar um pouco dos sabores, a gente sempre coloca, mas também é opcional, beleza? Bom, eu vou deixar pra vocês aqui, pessoal, na tela final, mais duas opções de vídeo do meu canal. Peço que vocês continuem assistindo esses vídeos. Recomende bastante pra família, pra os amigos, nas suas redes sociais. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito ainda, está pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo. Fico muito feliz por isso. Peço que você se inscreva nesse canal também, pra receber várias receitas de faça e venda. Olha, tenho muitas receitas de fabricação de sorvete caseiro, sorvete moreninha, fabricação de picolés. Tenho até receita de fazer pão caseiro e pizza e queijo, pessoal, aqui nesse canal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.